Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Gianluca Lapadula está de volta ao Cagliari. A resposta de Claudio Ranieri sobre o atacante peruano. O Cagliari empatou na Série A e Gianluca Lapadula entrou na conversa. Posso chegar às datas dos playoffs de outubro? Gianluca Lapadula ainda não estreou com a camisa do Cagliari na Série A Italiana 2023-24 devido a uma lesão no tornozelo direito. Por isso, Gianluca Lapadula precisou passar por cirurgia e já está em fase de reabilitação completa. O Cagliari, na sua ausência, empatou 100 gols com a Linese pela quarta rodada do campeonato italiano e Claudio Ranieri, técnico da equipe, foi consultado pelo atacante peruano. Ainda não tem o Lapadula disponível e ele está fazendo todos os preparativos para ser. Quando chegar a mim, levará um mês para estar de volta em condições, comentou o técnico de Lapadula em entrevista coletiva. Inscreva-se em nosso canal RPP Deportes no YouTube e curta conteúdos esportivos do Peru e do mundo. Diante disso, o que estaria descartada a chance de Lapagol fazer parte da próxima dupla data das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com a seleção peruana. Nos dias 12 e 17 de outubro, a seleção rubro-negra enfrenta Chile e Argentina, respectivamente. António Garcia-Pié, ex-técnico da seleção nacional, mencionou que a intenção da Federação peruana era colocá-lo no terceiro e quarto lugar. Isto, pelo que Ranieri explicou, parece mais do que complicado. Ele está muito animado para chegar ao segundo encontro duplo, mas isso depende da evolução dele, disse o dirigente. Por outro lado, o estrategista de Gianluca Lapadula comentou o que foi a igualdade nesta nova jornada do futebol italiano e o que espera mais de sua equipe nas próximas apresentações. Estou satisfeito com o desempenho. Se o desempenho estiver lá, você pode se sair muito bem. Fizemos várias coisas muito bem, exceto que não encontramos a porta. Aí você corre o risco de perder esses jogos, comentou. No momento, o Regulieri está na penúltima posição da classificação com apenas dois pontos. O Inter de Milão é o único líder do campeonato com pontuação perfeita, 12 unidades. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.